Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Brexson E hoje eu vou dar uma jogada aqui no Animal Crossing New Horizons Joguinha aí que eu comprei Ainda bem que eu comprei né, imagina se fosse por outros métodos Não, se bem que de fato existem outros métodos não compráveis Mas enfim, tem aqui o jogo que é original Uma das minhas maiores conquistas Custou um rim e meio Aqui jogando né, porque a internet caiu então eu vou ter que fazer alguma coisa Ah não, a internet voltou ali Que? Tá né, tá, eu já botei pra gravar, vamos jogar Vamos lá, se bem que eu Será que eu não devia criar outro habitante? Ah, eu não vou fazer a série disso aqui Isso aqui vai ser tipo uns vídeos aleatólicos que eu vou fazer Do Animal Crossing Porque quem conhece o jogo Não é, pra quem já conhece o jogo Não é, pra quem já conhece o jogo Não é, pra quem já conhece o jogo Não são, é Não é um jogo com fases assim, objetivo fixo É mais, mais amplo Longe de demora mesmo Essa câmera toda não enquadrada Aqui ó, tem que aparecer o quadro no fundo Enfim, vou ter que falar alto né, pro microfone pegar, pegar minha voz Que legal, eu adoro o joguinho de animais Chutinho no volume cara, tá alto Tá alto Aí E botar o som na TV também né, pra não ficar dando eco Vamos dar uma olhada É, pra contexto Eu paguei hipoteca da casa E já ajudei a dor Tá Tá, eu vou tentar ler Meu inglês é muito bom, mas eu vou tentar ler pra vocês Vamos lá Olá todo mundo, aqui é o Tonuki São 12h52 Nesta feliz segunda-feira 27 de novembro de 2013 Agora, as novidades De hoje Algumas stunning notícias Umas notícias animadas Nós vamos We moving forward Com a construção de Batuta Museu Batuta é o nome da ilha que eu dei Tá, nós estamos dando um passo à frente com o museu Nem o Bledris Que é o nome do coruja lá Nem eu imaginava que nós estaríamos pronto para construir o museu Nosso primeiro dia na ilha Primeiro dia? Primeiro... Ah tá, entendi Eles não imaginaram nisso Nós somos muito gratos por toda a cooperação de todo mundo Cooperação minha né Não, não, nós começamos a construção do museu Tá, tá, tá Desculpa A inconveniência É assim hoje Tá, tá Enfim, estamos falando do museu Minha equipe, time, tome Abriu um novo shopping hoje Ah é, o shopping também Que eu doei pro shopping Ah, eu doei o museu e pro shopping Procurar ajuda a abrir Tá, tá, deixa Quero ver os museus logo A propósito We cover big We never Eu não sei o que você tem que fazer essa palavra He never Oi, Nintendo Vamos traduzir os treks aí, fi Oh, de verdade Que é um novo Animal Crossing Se tiver um novo Animal Crossing Tem que vir em português, cara De verdade mesmo Alô, aqui é o Tunuki da Tunuki Incorporated Sim O pacote de Getaway Saídinha Por hoje é só pessoal Bora lá ver Caramba Eu minimizei o gravador Tá Eu acho que tava gravando Meu Deus do céu Será que tava gravando? Nossa Quando é um indicador de mensagem Eu não consigo ler Você saber que você pode escrever a mão Os posts Ah, no caso Que eu posso desenhar com o dedo Sim Inclusive é muito pouco jogo de Switch Que usa o Tootscreen, viu? Acho que Só esse E o Reaming Legends Eu esqueci que eu tava de vestido Que vergonha É isso aí Marcos Que isso, Kaka foi meu nome de verdade Aqui eu sou o Brexon Aqui eu sou o Brexon Você ficou sabendo das reações? Tipo Quando você O Feel of Joy Não sei o que é Joy E o seu corpo Começa a se mover Espontaneamente Como eu estou fazendo agora Ok, é um pouco estranho Mas Isso aí que é a reação Tem algo About Gern Tá Aperte ZR Vou fazer Legal Vocês gostaram que eu desenhei as espinhas no bonequinho? Eu devia ter feito uma barba, né? Oi Isso que é Joy Felicidade Deixa eu ver o que tem no correio Meu Deus Tanto de coisa Vamos lá Parabéns Para celebrar a nova adição à sua casa Por favor, assiste esse pequeno presente Você vai precisar Eletrônicos inconvenientes Para a sua casa Sua casa Eu estou me mudando para a sua ilha Não Mudando não O que é Hending? Hiding Para a sua ilha Eu estou indo para a sua ilha Toda segunda-feira De manhã Para vender Minhas preciosas Flores Como a minha avó Costumava fazer Terrível Deixa eu ver o presente Que eles me deram Será que vai caber isso tudo? Vamos dar uma olhada na minha casa nova O upgrade que eu fiz na minha casa Se vocês gostaram também Eu baixei um aplicativo aqui para o celular Que o brilho fica fixo Não fica alterando sozinho Meu Deus do céu Tá bagunça Deixa eu fazer aqui Fazer uma coisa que dá para fazer agora Não, não é isso Dá para fazer isso aqui Muito mais fácil Como que eles não pensaram nisso Anos atrás Eu não sei Por enquanto Esses móveis Estão tudo tacados De qualquer jeito Mas eu prometo Que eu vou arrumar com o tempo O bom dia no céu É uma série Que eu posso fazer isso tranquilo Pronto Vamos ver o presente Fá com cleaner Inspirador Para que eu vou criar um aspirador Não é uma coisa assim Tromp Caraca Isso aqui eu tinha encomendado mesmo Pô, isso aqui é muito legal Para ficar aqui dentro Eu não sabia que ele era desse tamanho Olha os óculos Olha os poucos Ele vai se parecendo comigo Essa é a ideia Esse aqui é o mastro Ó, esse daqui é o É o tapete Legal Pô, mas ficou de cabeça para baixo Tem como arrumar isso aqui não É para baixo O que é que eu estou apertando? Boa Aqui até tem um espacinho Tá, esse igual Deixa eu ver se ele é muito grande É, até que é Mas dá para botar aqui Ué Ah, dá para empurrar mais Que isso Clipou na parede Que feio Ó, legal Mas eu gosto da bandeira do Bowser Isso aí Depois Com o tempo eu vou arrumando isso aqui Até aparecer as coisas que eu gosto Deixa essa bagunça mesmo Vamos ver como é que está A ca... Meu Deus do céu Olha aqui que ficaria o museu Entendi Olha a cabana do Tom Nook Que nem no Animal Crossing de DS Que legal O que é que é o Sonic O Hedgehog? É o Sonic O Hedgehog Eu estava preocupado Quando Ouvir que vocês todos Estavam se mudando Para a ilha Mas Isso é muito mais legal Do que eu imaginei é tão legal que legal não vou fazer a voz em um personagem não não vou não vou é que soli é o é que foi aqui vem aqui para chegar se vocês precisariam de ajuda com algo isso não vai reparar que eu tô aqui ainda não é uma menina é uma menina eu acho alguma coisa realmente nós ainda temos alguns desafios tá falando muito muito texto tá esse é essa personagem daí eu lembro que ela tinha alguma coisa a ver com as roupas oi e aí oi e aí o braxom desculpe te manter esperando desculpe deixar você esperando te manter não obrigado pela sua ajuda nós abrimos esse incrível no shopping o nosso o nosso shopping em nome do nosso não esse nome nenhum nosso shopping nosso shopping é nomeado em nome do shopping do nosso amado presidente no que costumava é dirigir como é que fala como eu costumava tomar conta toma costumava ser dono caramba que bosta traduzir esse treco em inglês bem vindo a nook screen como você pode ver nós estamos estamos oferecendo ready made tipo já prontos fornitura mobília itens que não podem ser feitos como de y de y tipo uns negocinho que você monta que nem a que nem aqueles negócios do minecraft a crafting table basicamente isso aí ou do estado vale também estado vale é mais embora muita gente compara estado vale com animal creos e são jogos bem assim diferentes e e olha que legal e o pessoal que não passei não o legal vai confirmar assim vai eu não sei onde que eu vou enfiar isso e não sei onde que eu vou enfiar isso talvez tenha um banheiro mais para frente sei lá Vamos ver o que a gente tem aqui. Hum, acho que tá do que me interessou. Dá pra sentar aqui, tá bom. Obrigado. Logins, Logins. Deixa eu ver como é que ficou a cabana do Tunuk aqui. Agora que o pessoal se mudou. Não, eu acho que o Tunuk vai continuar aqui. No caso, isso. Olá, Marcos, quer dizer, Braxton. Sua casa é muito mais casosa, sim. Que tradução foda essa. É legal ter um pouco mais de espaço. O que nos traz? O custo da sua remodelagem vai ser 198 bels. Como sempre, é muito bom fazer negócios com você. Sim, sim. Legal, hein? O que é isso aqui? Campo de Golfo? Ah, não dá pra eu comprar não. Isso aqui é dele. Meu Deus do céu, cara. Ah, eu ganho toda vez que eu abro diariamente. O que é isso, cara? Eu vou pagar uns dois mil, vai. Criança gritando lá fora. Bom, é isso. Eu até mostrei os residentes, mas como vocês podem ver... Só tem dois residentes. Esse daqui é o convidado que eu botei pra jogar com alguém. Só tem o Antônio e a Phoebe. Então tem... Não sei se eu vou perder tempo mostrando eles. No mais... Eu acho que é isso por hoje. Quer dizer, pra esse vídeo. Eu vou continuar jogando ainda. Mas é isso. É... Eu nem mostrei um negócio de construir. Pera aí. Que aqui fora também tem um. Aqueles D e Y. É isso aqui, ó. Por que que não tá funcionando? Ué? Agora funciona. Agora funciona. Let's Craft. Aí tá vendo? Dá pra construir um machado e tal. Aí quando você consegue uma carta de D e Y. Do it. Do it yourself. Do it yourself. Você pode construir. Construir coisas novas. No caso, isso aqui é os que já tem. Por exemplo, o machado que eu consigo construir. Porque eu tenho... Eu tenho mais de cinco galhos em uma pedra. Aí eu consigo construir esse machado. Esse aqui é o desenho que eu fiz. Em pixel art. Só... Eu acho meio feio que ele arredonda pixel art. Como se fosse aquele filtro horroroso de emulador. Mas enfim, no mais é isso. Ó a palmeira que eu plantei. Tá crescendo. No mais é isso. Obrigado por ter assistido. E até a próxima. E até a próxima.